Música Governador do Estado Tarso Genro participou da abertura deste 15º Encontro do Fisco Estadual Gaúcho. Muito prestigiado, como sempre, acontecem esses encontros. O que o senhor pode nos dizer dessa importância? Nós temos uma relação com todo o nosso pessoal do Fisco Gaúcho, da Fazenda Gaúcho, de altíssimo nível. E construímos, nesses três anos, políticas muito importantes, que eu relatei. Agora, nós temos uma questão estrutural aqui no Estado, como de resto, muitos Estados do Brasil, que é a reestruturação da dívida pública para que o Estado possa ter mais fogo orçamentário para investir e para que possa, portanto, responder também a qualidade do serviço que a população merece. Então, há uma evolução altamente positiva. Nós estamos arrecadando mais, sem aumentar impostos, diminuímos impostos, inclusive, mas ainda temos um caminho longo a percorrer e esse foi o recado que eu vim dar aqui. Muito bem. Um grande abraço. Sempre é um prazer reencontrá-lo. Muito obrigado da mesma forma. A senadora federal, Ana Amélia Lemos, também está aqui prestigiando este 15º Encontro do Fisco Estadual Gaúcho, onde muitos temas serão debatidos e todos sempre pensando num futuro melhor para o Rio Grande. Senadora, é um prazer muito grande recebê-la. O prazer é meu, eu só lamento que estou um pouco disfônica, mas é uma alegria conversar com os gaúchos e as gaúchas que eu procuro representar com muito esforço no Senado Federal, mas com muita alegria e com muita honra. Eu sei, eu lhe acompanho sempre. No seu entendimento, quais as políticas econômicas que deverão ser desenvolvidas para um novo Rio Grande, senadora? Olha, esse é um debate que vai ocupar amanhã, aqui no 15º Encontro do Fisco Estadual, e eu penso realmente irrelevante. Mas eu insisto ainda hoje, vendo o cenário da situação muito complicada, do ponto de vista financeiro, dos estados e municípios, e como senadora, defendendo o interesse do Estado, eu penso que se nós não mudarmos o chamado Pacto Federativo, nós não podemos pensar em avanços maiores. Veja agora a dificuldade da negociação da dívida para mudar o indexador daquilo que o Estado deve para a União, o Estado e alguns municípios. E a situação financeira do Rio Grande do Sul é das mais críticas. E há uma divergência do governo federal para não votar essa matéria. Isso não é desembolso de dinheiro, é apenas o estoque de uma dívida que está lá e que é muito pesada. Uma dívida que o Estado pagando impede de ele fazer novos investimentos. Então, é exatamente nessa medida, desse quadro tão complexo, que eu penso que o Fisco Estadual, representado aqui pela AFISVEC, pelo CIN de Fisco, e outras instituições que representam a categoria, pode, de maneira muito concreta, trabalhar para também examinar sobre esse aspecto. Muito obrigada, senadora, por a senhora participar do programa Momento Jurídico. Está abrilhantando mais ainda. Muito obrigada pela oportunidade. Quando eu estiver com a voz melhor, nós falaremos mais. Muito obrigada. Obrigada. Secretário de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul, Odir Tonolier, também se faz presente na abertura deste 15º encontro do Fisco Estadual Gaúcho. O senhor pode nos dizer desta grande abertura? Muitas autoridades, muitos assuntos serão debatidos amanhã, no transcorrer do dia. É uma oportunidade, um evento importante para a nossa Secretaria da Fazenda, onde aqui, efetivamente, trazemos aqui autoridades, trazemos o nosso pessoal para debater questões que são essenciais, que são chaves para o nosso Estado, para a sustentação do Estado, e também para que a gente pense o Estado. O que fez, eu acho que muito bem, hoje, o governador Tarso Genro, onde colocou, colocou, onde apresentou, o que ele imagina, o que ele pensa para o futuro do Estado. E eu acho que isso é de que, diferente, talvez, do passado, a gente deve se debruçar mais no futuro do que no passado. Eu acho que me parece que esse é o desafio que o governador apresenta, que a gente discuta o futuro. Que é isso. É, temos que pensar muito mais no futuro, secretário. Temos que ficar fazendo um balanço do passado. Acho que isso representa uma reversão importante do que, às vezes, a trajetória dos nossos debates apresentavam. Agora, o que o governador propõe é que a gente fale sobre o futuro. E eu acho que esse evento apresenta isso, ao dizer qual é o Estado que teremos em 2018. Então, acho que o governador, houve aí uma sintonia muito forte entre os organizadores e o governador que veio aqui falar, efetivamente, de futuro. E um tema bastante pertinente para o momento. Exatamente. É um tema pertinente porque agora nós temos um debate, nós temos um debate eleitoral, onde a população gaúcha vai pensar, vai pensar e vai escolher aí os rumos do seu futuro. E eu acho que é isso que acabou sendo oportunizado aqui nesse encontro. Além dos debates que teremos, mas alguns até técnicos, mas como, digamos, a importância da categoria que tem, nós temos que também contextualizar tudo isso num ambiente político que nós todos somos um pouco. Exatamente. Correto. Muito obrigada. Foi um grande prazer recebê-lo no momento jurídico. É sempre muito bom reencontrá-lo, secretário. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Vou conversar agora com o João Mota, que é o secretário do Planejamento, e foi quem proferiu a conferência inaugural deste 15º encontro do Fisco Estadual Gaúcho. O senhor está participando pela primeira vez, como conferencista, neste encontro. O que o senhor está vendo? Como o senhor está vendo, então, os debates que serão promovidos neste encontro? Um debate muito qualificado. Aqui nós temos representado uma parte do Serviço Público do Estado constituído por técnicos de alto nível. Portanto, vir num ambiente em que os debates sobre ideias, estratégias, diagnósticos, leituras sobre temas importantes como programas de desenvolvimento, situação financeira do Estado, é fundamental. Portanto, a sensação que a gente tem quando participa de um evento desses é que a gente está semeando em terra fértil, ou seja, fértil de ideias, de pensamento, de crítica, e essa era a nossa intenção, ao aceitar o convite, expor minimamente um roteiro resumido da estratégia que o atual governo lançou mão para fazer com que o Estado voltasse a crescer, se esse somando aos demais Estados, puxando a economia brasileira, porque esse é o lugar que o Rio Grande do Sul deveria estar. Mesmo reconhecendo os limites nossos do ponto de vista da dívida, da crise da Previdência, nós temos que procurar alternativas para tudo isso. Portanto, achamos que o debate pode, evidentemente, trazer mais insumo, mais ideias para o desafio de nós pensar o futuro do Rio Grande do Sul. Secretário, na sua palestra, o senhor desenvolveu o tema sobre realizações e participações do atual governo para o desenvolvimento do Estado. O senhor já nos falou bastante a respeito deste planejamento que é necessário acontecer para que o Estado se desenvolva melhor. Exatamente, nós temos que ter cuidado com o equilíbrio fiscal do Estado, não podemos nos cuidarmos da lei de responsabilidade fiscal, por isso, grande parte, inclusive, dos nossos empréstimos foram empréstimos para deixar estável o nosso físico, o nosso controle financeiro do Estado, mas, de outra parte, também tivemos que mirar novas janelas de atração de crédito, financiamento e investimentos privados e públicos no Estado. Com isso, não perdemos muito tempo e, hoje, o Estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que mais acessa recursos e verbos do governo federal e que mais captou investimentos privados para, aí sim, nós retomarmos uma visão de transição, de uma estratégia de desenvolvimento que prepara, de fato, um outro futuro, uma outra perspectiva econômica do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada e cumprimentos pela palestra. Muito obrigado. Parabéns e pelo evento. Dando continuidade aos trabalhos que estão sendo desenvolvidos neste 15º Encontro do Fisco Estadual Gaúcho, vou conversar agora com o Celso Maliano de Souza, que é o presidente do Cinde Fisco RS, um dos realizadores deste grande evento. Celso, nos fale da importância deste evento. Então, em primeiro lugar, dizer que é uma satisfação falar a ti e aos teus telespectadores, dizendo que sim, o evento se demonstrou na prática de grande importância, porque nós desenvolvemos o evento com o seguinte questionamento. 2018, que Rio Grande teremos? Então, nós podemos trazer as diversas representações das correntes políticas que comandam a política econômica e desenvolvimentista do nosso Estado, ou que são aspirantes a comandar esta política econômica e desenvolvimentista. Os desafios são grandes e nós ouvimos de todos esses segmentos da política e da sociedade gaúcha as suas impressões e as suas propostas para enfrentar os desafios que o Rio Grande tem para serem enfrentados, para que se possa desenhar uma perspectiva mínima de desenvolvimento para esse Estado e para que esse Estado ocupe a posição que ele merece no cenário nacional brasileiro. Então, nós podemos ouvir, e vocês ouviram as correntes que exercem e que pretendem o poder no nosso Estado, sobre temas como, por exemplo, a dívida mobiliária do Rio Grande do Sul, que hoje consegue ceifa até 15% do nosso orçamento, do nosso dinheiro, do dinheiro do nosso povo. Cada gaúcho hoje nasce devendo um quinhão muito maior que imagina e paga por ele nos impostos todos os meses a prestação dessa dívida a taxas realmente escorçantes. Nós temos hoje um contrato desequilibrado com a União no que trata da remuneração e do custo da dívida mobiliária. Nós precisamos rever isso, é preciso rever essa conta. O Rio Grande do Sul não deve tudo isso. Lá na origem, quando foi contratado, então talvez o contrato à época fosse compatível com as condições do momento. Aquele pacto, a coisa conforme o momento era aceitável. O momento mudou, o contrato se desequilibrou e hoje o Rio Grande do Sul, o nosso povo é, em parte, sim, escravo daquele pagamento e do custo financeiro dessa dívida. Outras questões de grande importância para o nosso Estado, como a equalização da questão previdenciária, que, como dissemos, o governo já avançou, já trabalhou na equalização do futuro, mas nós precisamos equalizar o custo previdenciário do presente e do pretérito, que é uma realidade nas nossas vidas. As condições de administrar os gargalos que o Rio Grande do Sul tem como mobilidade rural, mobilidade urbana, obviamente escoamento da produção com os gargalos logísticos que se tem e a busca de alternativas adequadas para que se tenha o escoamento da nossa produção a um custo aceitável, um custo razoável para os gaúchos. Outras grandes questões, como gestão da educação, gestão da saúde, investimento em tecnologia, porque todas essas coisas hoje me pareceu muito claro que os atores que estão nesse processo hoje não pensam só em aumentar o gasto nessas áreas. Hoje é preciso aumentar a gestão nessas áreas e, sim, aumentar o investimento nessas áreas. O Rio Grande do Sul tem solução, sim, o Rio Grande do Sul pode melhorar, pode crescer muito. Talvez a gente tenha que ter uma postura agressiva de investimento no nosso Estado, mas o que se percebeu de todos esses atores que estão no processo, tanto os que comandam quanto os pretendentes ao comando, que é uma grande disposição de trabalho, que é um grande orgulho... É necessário. É, que há um grande orgulho de ser gaúcho e eu tenho certeza que todos nos seus projetos pretendem e poderão levar o Rio Grande do Sul ao patamar que ele deve ser guindado no cenário nacional. O tema do Prêmio Gestor Público deste ano é soluções para a mobilidade urbana e rural, não é? Caminhos para o desenvolvimento. Os municípios já vão começar por aí a se movimentar, não é? Porque até dia 13 ou 15 de junho estão abertas as inscrições. Aí já começa um grande passo, não é? Para alguma solução neste sentido. Sim, o Sindifisco e a FISVEC ao promoverem o Prêmio Gestor Público, que é na realidade o nosso Oscar aos gestores que se esforçaram para desenvolver projetos criativos a baixo custo e que atendam as demandas da sua comunidade. Então esses projetos são bem-vindos em todas as áreas, saúde, educação, emprego e renda. E a ênfase, tecnologia da informática, tecnologia da informação é básico hoje. Mas a ênfase desse ano é efetivamente a mobilidade rural e urbana, que tem se constituído um grande problema na nossa sociedade. Nós sabemos que nós temos esses processos de mobilidade hoje baseado em malha rodoviária e nós temos que criar soluções, equalizar soluções para isso. e hoje algumas cidades têm sido muito criativas nisso. E sim, nós propusemos como ênfase este tema e queremos, enfim, premiar os gestores que se esforçarem em todas as áreas de governo, como educação, saúde, segurança, enfim, como te falei, emprego, renda e tantas outras. Mas os de mobilidade urbana, os projetos de mobilidade urbana fazem parte da ênfase do período e serão muito bem-vindos. Com certeza. Grande abraço, um excelente evento. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar nossas ideias aos teus telespectadores. Obrigada. Abel Henrique Ferreira, presidente da AFSVEC, um dos realizadores deste grande evento, juntamente com o Sindifisco RST. Este evento que está tratando do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Realmente é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Nós que representamos a AFSVEC, que é a grande organizadora deste evento há 15 anos, e há três anos com a parceria do Sindifisco. Então, todo ano, nós nos dedicamos a discutir algum tema que é de importância da sociedade gaúcha e da sociedade brasileira. Não só nossa. Claro que nós, como os carreiras de Estado, que somos auditores fiscais, temos uma preocupação muito grande com a economia e com o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio Grande do Sul. Por isso, como estamos em véspera de eleições, trouxemos esse tema 2018, que Rio Grande teremos. Nós ouvimos hoje pela manhã o que os nossos candidatos ou representantes dos partidos que apresentarão candidatos para concorrerem agora em outubro de 2014, o que eles nos informaram já, como eles vão agir para que 2018 eles nos entregam o Estado melhor, o Estado mais aceitável para a população. Muitos disseram que centralizaram os dois, principalmente Celso Bernardi e também Vieira da Cunha, que deram ênfase à educação. A educação é importante. É importante desenvolver, porque através da educação tu melhora a saúde e também melhora a segurança. E também o governo do Estado, representado pelo nosso secretário da Fazenda, também nos informou que este ano foi um ano que gastamos mais em educação e também em saúde do que gastamos nos anos anteriores, sendo que o percentual de saúde este ano foi na ordem de 12% a 12,5% dos recursos da receita corrente líquida do Estado do Rio Grande do Sul. E na área da educação chegamos a 31%. Então, quer dizer que também estão preocupados com a educação. E nós, da Associação de Fiscais Tributos Estaduais, estamos preocupados com a falta da capacidade de investimento do Estado. Nós observamos que a sociedade gaúcha, como a sociedade brasileira, não está querendo pagar mais tributos. Ela gostaria, inclusive, que houvesse uma redução nos tributos. Só que os Estados, a União e os municípios estão precisando de recursos tributários e não pode aumentar os tributos. E a sociedade quer mais. Ela precisa de mais segurança, precisa de mais educação, precisa de mais saúde. Como é que nós vamos sair desse nó? Por isso que trouxemos aqui para ouvir um jurista falando sobre o federalismo fiscal brasileiro. Trouxemos um economista falando dos problemas da economia, que esse Estado, ele faz parte, ele é que dirige essa economia do Estado. E também trouxemos o Luiz Pierri, que é um profissional que está há 20 anos aí, trabalhando na integração público-privada. Está tentando ajudar não só o público, mas também o privado. Por quê? Isso aí é essencial para desenvolver. Mas chegamos de novo, falta de recursos para investimento. O nosso último palestrante, o colega Eugênio Lago, falou que na época que ele era jovem, há 60, 50 anos, porque ele nasceu há 60, com 10 anos, ele queria conhecer asfalto. Ele morava em Teutônia, tinha que fazer uma viagem de não sei quantos quilômetros para ir a Montenegro para conhecer asfalto. Claro que hoje estamos melhores, mas não temos, temos muitos municípios no nosso Estado do Rio Grande do Sul que ainda não se ligam ao asfalto. Então isso aí é terrível para o Estado. Por quê? Nós perdemos em produção, nós perdemos em investimento por causa dessa falta de infraestrutura. Nós sabemos que ainda precisamos de muita energia. Sabemos que já temos aí a energia eólica. Hoje pela manhã também foi nos mostrada a possibilidade de extrairmos a energia do nosso carvão mineral. Então, quer dizer, nós temos fontes também para investir, mas precisamos de recursos para esses investimentos básicos. Em cima disso, inclusive eu gostei que o nosso grande doutor e tributarista, Heleno Torres, gostou da nossa ideia. Nós precisamos tirar 5%, eu digo 5% que pode ser 6%, pode ser 7%, pode ser 4%, tirar 5% de toda a arrecadação dos Estados. Eu não digo só para o nosso Estado que todos os Estados precisam disso. Tira 5% antes de fazer a distribuição e aloca esses 5% das receitas do Estado, todas, aloca para investimento. Porque aí nós podemos quebrar o paradigma que estamos hoje. Nós precisamos de mais obras, precisamos de mais serviços, o Estado precisa de mais tributo e nós estamos andando em volta e não conseguimos. E só para resolver isso, no meu entendimento, é através da criação da ADRE, desvinculação da receita estadual. Não do nosso Estado, de todos os Estados do Brasil. Sabemos que isso passa por uma grande negociação nacional, através do Congresso, através do Senado e através da Câmara dos Deputados. Mas estamos trabalhando para que isso aconteça. Claro que gostaríamos que acontecesse já para o ano que vem. Mas sabemos que esses processos não são muito rápidos. Que tem pessoas que não entendem, tem pessoas que já começam a contrariar. Veio uma notícia já, mas como? Se eu tirar 5% eu vou diminuir na educação, eu vou diminuir na saúde. Não é imediato? Não é imediato. Não, eu digo que é imediato. Eu não estarei diminuindo porque eu entendo que com esses 5% que eu pegar e botar em obras no Estado, esse 5% vai fazer com que o nosso PIB aumente. Em suma, os 5% que nós vamos aparentemente perder em alguma função, nós vamos ganhar em dobro devido ao aumento no PIB e o aumento da nossa economia. E nós vamos ter de novo alguma coisa para ver. Não vamos precisar da União, não vamos precisar de nada. É alguma coisa nossa. Cada Estado vai ter os seus recursos para investimento. Por exemplo, falaram hoje também que em 2011 estava na revista nossa, Enfoque Fiscal, dizendo o quê? Dizendo que iriam iniciar o trem. O trem ou o metrô de Porto Alegre. Se passaram 3 anos e o metrô não começou. Por quê? Porque às vezes o município, o Estado, não tem a sua parte financeira, não tem recursos para botar o seu pedaço ali. Então eu acho que esse, a dreia desvinculação, essa aí, é uma solução. Aparentemente uma coisa muito simples, mas é as coisas simples que resolvem. Então vamos continuar trabalhando com isso e pedimos o apoio a vocês para que nós possamos voltar a ter futuro. E para voltar a ter futuro precisamos de dinheiro para os nossos investimentos de obras de infraestrutura. Obrigado. Foi um prazer muito grande a gente estar aqui fazendo a cobertura deste grande evento e as expectativas são muitas para que chegamos em 2018 com um grande desenvolvimento. Um abraço, doutora Bel. Muito obrigado. É um prazer mais uma vez estar com vocês e a gente está sempre à disposição de vocês dentro da área nossa, que é a área tributária e financeira do Estado. Obrigado. Obrigada. Deputado Federal Vieira da Cunha participando como painelista neste 15º Encontro do Fisco Estadual Gaúcho, que está tratando do tema Que Rio Grande Teremos em 2018? Uma satisfação recebê-lo no momento jurídico. Como o senhor pode nos falar a respeito deste evento tão importante para a área tributária e para a sociedade também? Não tem dúvida, o Encontro do Fisco sempre é uma oportunidade para nós debatermos importantes assuntos de interesse do Estado, da população gaúcha e eu quero cumprimentar o Sindifisco e a Fisvec pelo tema deste ano. Afinal de contas nós estamos já vivendo um período de disputa eleitoral e ao propor esse tema que Rio Grande Teremos em 2018 é uma forma que encontraram inteligente de discutirmos que projetos, aqueles que se apresentam como candidatos ao governo do Estado, tem para que o nosso Rio Grande do Sul possa voltar ao patamar de Estado líder da federação que nós já tivemos num passado não muito distante. De uns tempos para cá, lastimavelmente o nosso Estado vem enfrentando diversos problemas e a dívida é um deles, hoje é um dos Estados mais endividados da nação, o que tem sufocado a nossa capacidade de investimento e quando nós não temos recursos para investir, os serviços públicos se deterioram. E essa é a nossa realidade lastimavelmente, tanto na educação, na segurança, na saúde para citar apenas três das tantas áreas de atuação do Estado, a conservação das nossas rodovias, é um outro problema muito sério que vive o Estado do Rio Grande do Sul e este foi o momento dos candidatos ou seus representantes colocar quais são os seus projetos. E as perspectivas também, não é? As perspectivas e que tipo de providências nós temos que tomar, que tipo de postura o Rio Grande do Sul tem que adotar para virar essa página de estagnação, de perda de posições em todos os rankings de qualidade de vida, eficiência na educação, segurança pública, o Rio Grande do Sul infelizmente vem perdendo espaço no contexto da Federação Brasileira. Então que tipo de atitude nós temos que tomar? Hoje nós tivemos essa oportunidade de dizer algo sobre os nossos propósitos e principalmente no meu caso, de pedir a parceria e a imprescindível contribuição dessa categoria tão importante e o Auditor Fiscal da Receita para que nós possamos implementar as nossas propostas, porque sem receita, sem recursos, o Estado não tem condições de cumprir a sua missão. Então, como eu disse na minha exposição e quero repetir, todas as categorias são importantes, mas tem algumas que são imprescindíveis e os auditores fiscais da Receita, sem dúvida nenhuma, são uma dessas categorias imprescindíveis para que o próximo governador, independente de quem seja, possa realmente virar essa página de dificuldades, de sufoco. Nós estamos investindo apenas 5% da nossa Receita, quer dizer, como é que nós vamos atender a demanda de serviços públicos de qualidade se nós conseguimos investir apenas 5% da nossa Receita. Então, essa é uma situação que precisa ser superada. E, para tanto, a parceria, o trabalho, o empenho dos auditores fiscais da Receita é realmente imprescindível e fundamental. E se eu tiver a honra de ser o próximo governador, eu sei que vou contar com a participação dessa categoria para que o nosso Rio Grande volte a crescer e volte a se desenvolver. Sem dúvida. Muito obrigada, um grande abraço. Eu que te agradeço, um abraço e eu muito obrigado mais uma vez. Temos o prazer de conversar agora com Virginia Cano, que é diretora do Sindifisco RS e coordenadora do Prêmio Gestor Público. Virginia, satisfação muito grande te encontrar aqui neste evento tão importante, não é? Para a sociedade em geral, para a área tributária, muito prestigiado, muitas autoridades, como sempre acontece em todos os encontros que é realizado pelo Sindifisco e a Fisvec. Isso. Obrigada pela participação. E estamos no 15º encontro do Fisco Gaúcho, discutindo que Rio Grande teremos em 2018. Então, nós estamos aqui com uma boa participação dos pré-candidatos. Ontem foi a abertura com o governador do estado. Hoje já tivemos um painel e estamos tendo um outro painel, que nós queremos saber todas as opiniões dos pré-candidatos e, inclusive, do meio empresarial. Enfim, opiniões dos gaúchos sobre o que Rio Grande teremos aí em 2018. Faltam quatro anos, mas passa rápido, não é? Sim, as eleições estão aí. As campanhas começaram já. Mas, Virginia, nos fale agora a respeito do Prêmio Gestor Público, que acontece anualmente, mais uma edição. E este tema deste ano é muito importante, que é soluções para a mobilidade urbana e rural, caminhos para o desenvolvimento. Nos fale, então, a respeito. Exato. Em tempos de Copa, estamos também trabalhando a mobilidade urbana e rural, porque nós trabalhamos com os municípios gaúchos. Então, mobilidade em sentido amplo da palavra acessibilidade, a questão do transporte escolar, a infraestrutura de estradas vicinais, enfim, de estradas paralelas, estradas, digamos, essas de municípios pequenos, médios ou grandes, não importa. Então, nós estamos trabalhando a mobilidade urbana e também a rural como uma solução de projetos que virão para que haja mais desenvolvimento. Vamos ver o que vem aí de projeto. Muitos projetos serão apresentados, muitos serão aproveitados, como sempre acontece, não é? Até quando as inscrições? Elas estão abertas, tudo se faz por internet, bem rapidamente, sem muita burocracia, como é dito, mas como estamos na vitrine, precisamos de uma plataforma que nos dê sustentação. Até 13 de junho. Até 13 de junho. As inscrições estão completamente abertas pelo site do Sindifisco. Ok, Virginia, um grande abraço. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada pela oportunidade. Doutor Juarez Freitas, doutor em Direito e professor universitário, mais uma vez nos encontrando em mais um encontro, não é? Do Fisco Estadual Gaúcho. Nesta edição, a importância deste tema que Rio Grande teremos em 2018. Uma satisfação recebê-lo. A satisfação é minha. Eu gostaria de dizer que é uma oportunidade ótima, porque nós temos tido nesses dias a oportunidade de dialogar, ouvir e também de oferecer ideias entre nós, formadores de opinião, sem dúvida, mas também aos principais candidatos ao governo do Estado. E é uma oportunidade, então, de pensarmos prospectivamente, até pelo menos 2018, em um conjunto de políticas vitais para o Estado do Rio Grande do Sul. Doutor Juarez, o direcionamento de políticas e investimentos públicos e privados seriam de vital importância para o desenvolvimento do Estado, na sua opinião? Sem dúvida. Aliás, o tema da minha palestra é este. Eu pretendo falar, em primeiro lugar, sobre a ideia de internacionalizar o Estado. É claro que ele já tem uma certa internacionalização, mas a ideia é fixar algumas prioridades. Por exemplo, a aeroporto. A duplicação do aeroporto é absolutamente essencial. É crucial melhorarmos o acesso ao porto de Rio Grande. E isso significa também mudar um pouco, ou até acentuadamente, o nosso modal de transportes com incentivos à hidrovia, que é a menos poluente, mais eficiente. Em segundo lugar, eu tenho dito isso aos candidatos que vieram, praticamente vieram todos, os mais favoritos, digamos assim. Tenho dito isso. Nós precisamos desburocratizar radicalmente o Rio Grande do Sul. É preciso, por exemplo, eu tenho agora acentuado as minhas pesquisas em países que dão certo. A Nova Zelândia, país percebido como o menos corrupto do mundo, entre outras coisas, fez isto. E é um país que tem 4 milhões e meio de habitantes. Portanto, é um modelo interessante para o Rio Grande do Sul. E tem uma cultura, em alguns aspectos, parecida com a nossa. Nós também podemos ter esta ojeriza à burocracia, processo eletrônico em tudo, abrir e fechar negócios com facilidade. Algumas coisas dependem de legislação federal, outras não. Outras dependem de isso ser considerado uma pauta prioritária do Rio Grande. E, além disso, sem dúvida, isso favorece a redução da corrupção. Em terceiro lugar, gestão sustentável. Gestão sustentável em vários aspectos. Por exemplo, o diretor de escola, ele não pode ser apenas um professor. Ele tem que ser um professor que venha a ter uma capacitação para uma gestão sustentável. Segundo, nós podemos e devemos ter todas as nossas licitações e contratações públicas sustentáveis. Podemos não, devemos. É uma obrigatoriedade legal. E, aliás, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul tem dado exemplo para o país inteiro, que baixou uma resolução considerando obrigatórias as licitações sustentáveis dele próprio, o Tribunal. Esse é o terceiro ponto. Modelo de gestão sustentável. E, ainda, o modelo de energia sustentável. Novamente, o Rio Grande do Sul tem que ser líder, líder nacional. E, por que não, líder internacional de inovação. Mas, inovação no sentido de uma nova matriz energética. Com estes pontos, todos eles factíveis, todos eles viáveis, mesmo no horizonte de pouco tempo, de quatro anos, é possível mudar inteiramente a fisionomia do Rio Grande. Do que depende, doutor Juarez? Essas mudanças todas? De dois pontos. Primeiro, um pressuposto material. O Rio Grande precisará, sem dúvida alguma, renegociar o índice da sua dívida. Isso é pacífico. Eu já estou com o certo que isso vai acabar acontecendo. É viável, então? Perfeitamente viável. Do meu ponto de vista, inclusive do ponto de vista jurídico, a lei de responsabilidade fiscal tolera e admite isso. Agora, o segundo ponto, a segunda condição, é que as nossas lideranças de gestão pública aprendam a trabalhar com foco em prioridades. Não é possível, não é razoável, se quer cogitar, de fazer tudo. Elencar, arrolar prioridades e, então, se concentrar nelas e reunir o Rio Grande em torno delas. Ok. Sempre uma satisfação muito grande. Muito obrigada. E o programa Momento Jurídico se sente muito envaidecido com a sua presença. A honra é minha. Vou conversar agora com o deputado federal e ex-prefeito de Pelotas, Irajá Andara Rodrigues. Uma satisfação muito grande encontrá-lo aqui neste 15º encontro do Fisco Estadual Gaúcho, onde o senhor apresentou um projeto com algumas soluções que certamente serão viáveis. Sem dúvida, eu acho que o Rio Grande do Sul é extraordinariamente viável, desde que nós voltemos os nossos olhos para aquilo com que a natureza nos brinda. Então, na verdade, nós pretendemos que o Rio Grande do Sul volte a utilizar o seu extraordinário sistema hídrico, que nós, em vez de ficarmos apenas no caminhão, passemos a fazer o transporte da nossa soja, por exemplo, por água, como fazem todos os países do mundo. E o transporte por água é 22 vezes mais barato do que o transporte pela rodovia. Mas não é só isso. Eu propus também que o nosso Estado faça uma reforma agrária, não do tipo da federal que pega e procura o sem terra para dar-lhes terra, o que é muito bom. Mas eu quero que se busque o com pouca terra, o nosso colono que está indo povoar o oeste brasileiro todo e com grande sucesso. E nós estamos deixando ir embora essa gente extraordinária, que sabe trabalhar a terra, que tem cultura para isso, que tem muita vontade. Para quê? Se eles não receberem apoio, ou eles vão para outros estados, e até para a África já se fala, mas, principalmente, eles vão para a periferia das nossas cidades. Aí o Estado vai ter dinheiro para financiar a compra da casinha dele por 30 anos. Mas então pega esse dinheiro e financia a compra de 10 vezes a terra que ele tem para ele produzir aquilo que nós comemos todos os dias, porque é ele que produz 76% dos alimentos que nós consumimos. Só isso? Não. Nós temos um paradoxo. Nós não temos de produção de petróleo uma gota no Rio Grande do Sul, mas nós temos um polo petroquímico. Nós somos, por outro lado, donos de 83% a 90% de todo o carvão mineral do Brasil e não temos um polo carboquímico. Então, nós precisamos fazer com a África do Sul, que hoje tira a gasolina do carvão. E o nosso carvão nós estamos usando de uma forma de subutilização. Mais do que isso, nós somos a continuidade da Namíbia e da África do Sul em termos de subsolo. São os lugares mais ricos em minerais nobres do mundo. Inicialmente, nós constituíamos um território só, um continente só. Então, nós temos isso. Nós temos isso por explorar ouro. Quem é que lembra que nós tínhamos três minas de ouro em São Sepé, por exemplo? Os melhores granitos do Brasil. Nós somos riquíssimos. Nós estamos nos perdendo apenas na visão de uma situação financeira difícil. Temos que seguir os bons exemplos, não é, deputado? Nosso problema é econômico e tem que ser enfrentado dessa forma com algumas sugestões como essas. Muito obrigada, um grande abraço. Eu que agradeço, uma satisfação. Roberto Kupski, presidente da FEBRAFIT, que também está participando como painelista neste 15º encontro do Fisco Estadual Gaúcho, que está tratando do futuro do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Tudo bem. Acho que o tema é muito oportuno, escolhido pela nossa FISREG, pelo Cinto Fisco, para o Rio Grande que queremos em 2018. E hoje tivemos um debate riquíssimo com proposta de governo de cada segmento, que hoje estão à pressa a lançar sua candidatura. E acho assim, hoje se faz crescer, mostra a consciência que esta categoria tem pela sua função, buscar as receitas públicas, na defesa dos seus direitos como categoria, e acho que é legítimo. E eu, como presidente da Federação Brasileira de as associações, FEBRAFIT vir aqui, sendo gaúcho, tendo sido presidente do primeiro encontro do Fisco Estadual Gaúcho, lá em 1999, é um motivo de muita alegria. Então, este trabalho feito pela participação dos qualificados palestrantes, a qualificação e participação da nossa categoria, acho que engrandece todo o Rio Grande. No seu entendimento, reforma fiscal ou tributária, como o Estado deve buscar uma autonomia de gestão? É fundamental, porque, na verdade, cada vez mais a União concentra os seus recursos. Cada vez mais a União quer tomar conta, quem sabe, do principal imposto estadual, que é o ICMS. Nós temos que estar firmes na defesa do Pacto Federativo. A República Federativa está na Constituição Federal e a causa Petra. Temos entes federados, municípios, Estados e União, e cada um deve ter sua competência tributária. Senão, não existe a federação. E essa é uma defesa, com certeza, um desafio que nós vamos ter em 2015. Cada governo que entra, em termos de Congresso Nacional, quem sabe, tenta fazer uma reforma, trazendo mais atribuições para os entes federados, Estados e municípios, e concentrando mais a receita. E nós, como categoria, como federação e cada associação no Brasil, estamos juntos para essa luta na defesa desse Pacto Federativo. Ok, muito obrigada. Sempre é um prazer recebê-lo. Na mesma vez, e sempre também, eu cumprimento o belíssimo trabalho que vocês fazem. Muito obrigada. Encerramos aqui a nossa cobertura do 15º Encontro do Fisco Estadual Gaúcho. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho